Você vem pensando na possibilidade de abrir uma conta PJ para o seu negócio, mas você tem algumas dúvidas com relação à taxa, com relação à conta digital, se é bom, se não é bom, com relação também o que é melhor para o seu negócio. Eu sei que você tem muitas dúvidas e é por isso que eu fiz esse vídeo para você. Recebi várias perguntas com relação à conta PJ aqui no canal e então eu trouxe esse vídeo feito para te ajudar a tomar a melhor decisão. Principalmente para quem é MEI, que não tem obrigação de ter a conta PJ, muitas vezes você que tem um negócio, eu acabo ficando na dúvida. Abro uma conta PJ? Não abro? Fico usando minha conta pessoa física para o meu negócio? Quais são os benefícios de abrir uma conta PJ? Eu vou conversar aqui com você nesse vídeo, mas antes eu vou me apresentar se você ainda não me conhece. Prazer, eu sou Flávia Paixão, eu sou especialista em gestão de pequenos negócios e também em marketing digital. E o objetivo desse canal, empreender com paixão, é te ajudar a sair do amadorismo e fazer você empreender com profissionalismo. E com certeza você está no lugar certo, sabe por quê? Porque esse canal aqui foi premiado pelo Google Global. Isso mesmo, gente! Euzinha aqui, fui lá para Nova York e palestrei no palco do Google. Esse convite veio devido ao impacto que o empreender com paixão está gerando na vida de muitos negócios e de empreendedores. Então venha fazer parte dessa comunidade, se inscreva no meu canal, já acione o sininho, sabe por quê? Toda semana tem vídeo novo aqui para te ajudar a decolar, levar o seu negócio para um outro nível. Agora você não está mais sozinho ou sozinha, você empreende com paixão. Vem comigo para ter mais dicas. Eu te falei aqui que esse canal é para te ajudar a sair do amadorismo. Você entendeu, velho? Ter a conta pessoa física sendo usada para o seu negócio, isso é coisa de amador ou de amadora. Você não vai mais fazer isso. Mas Flávia, e as taxas, tudo que eu tenho que pagar, me dá mais dor de cabeça ter que administrar duas contas. Bem, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, pessoa jurídica é CNPJ, é uma outra pessoa. E você, pessoa física, PF, é uma outra pessoa. E essas pessoas precisam se separar. Essa primeira separação oficial acontece quando você legaliza a sua empresa e gera o CNPJ. Quando você gera um CNPJ é como se fosse uma certidão de nascimento para quem, né? Para uma pessoa que acabou de nascer. A mesma coisa para o seu negócio. Quando você tem um CNPJ, você está dando dúvida a esse PJ. Então é muito importante que você separe duas coisas, tá? Nem que seja necessário você fazer terapia. Eu estou louco? Não! Mas você precisa pensar dessa forma. Quando você cria seu CNPJ, você tem uma empresa. Gente, na verdade, até mesmo antes de você ter esse CNPJ, é necessário que você já tenha na sua mente essa visão de separar a pessoa física da pessoa jurídica. Isso vai ajudar com que o seu negócio realmente cresça e te gere lucros, tá? E tenha essa estabilidade. Com relação a essa questão do PJ, tem a grande dúvida do MEI. O MEI não é obrigatório a ter uma conta pessoa jurídica. E por isso que muitos acabam não fazendo. Independente se você é MEI, né? Ou é uma pequena empresa, microempresa, é uma empresa de pequeno porte. É importante você deixar separado. Porque tem gente que cria a conta pessoa jurídica, mas acaba recebendo na pessoa física muitos pagamentos vindos de clientes. Essa separação, ela precisa ser tanto do ponto de vista de criar a conta, como também gerenciar o financeiro, ok? E qual é o outro benefício? Além de ajudar nessa parte da gestão financeira que eu falei com você, no caso do MEI, até nessa parte da declaração do imposto de renda, quando você já tem separado, isso vai ajudar para que você consiga fazer a declaração de uma forma correta. E com menos dor de cabeça. Um outro ponto é quando você vai ao banco e você precisa de um empréstimo, quando você já tem uma conta pessoa jurídica, que já tem uma movimentação nessa conta, isso vai ajudar a criar uma credibilidade para o seu CNPJ. E pense o seguinte, quando você vai pegar um empréstimo para a pessoa jurídica, seu negócio, geralmente as taxas são bem menores do que para a pessoa física. Então, essa é uma outra vantagem importante para você. Um outro ponto é no momento de comprar com fornecedores. Quando você tem uma conta pessoa jurídica, isso passa mais credibilidade. Quando você tem o CNPJ, você muitas vezes consegue um preço também melhor. Quanto mais organizada a sua empresa for, e você passar essas informações com segurança para os seus fornecedores, para banco e até para você mesmo que está empreendendo, isso vai te ajudar a se sentir dono de um negócio ou dona de um negócio e passa mais credibilidade. Uma outra parte importante com relação a você ter essa conta separada é o que eu já venho falando aqui no canal com relação à formação de preço do seu produto. Quando você tem uma conta pessoa jurídica, você vai conseguir tirar um extrato, vai entender o que você gastou do seu negócio, quais são as taxas referentes do seu negócio, para evitar que você, confundindo pessoa física com pessoa jurídica, não saiba se realmente você está ganhando dinheiro ou não. Mas ok, Flávia, eu já decidi, você já me convenceu que eu tenho que abrir uma conta pessoa jurídica. Isso é bom para conseguir empréstimo, isso é bom para organizar o meu negócio, separar as minhas finanças, organizar a minha finança. Isso é bom também para que eu me veja de uma forma mais madura, como empreendedor ou empreendedora e passe essa informação também para os meus clientes e fornecedores. Como também é importante para eu conseguir organizar a minha empresa e ela siga firme e forte, que é o que você quer. Não é isso que você quer? Então curte esse vídeo. Se é isso que você quer para a sua empresa, então curte esse vídeo. Isso é bom para mim e bom para você. Mas além disso, você precisa saber qual a melhor escolha a fazer. Flávia, eu tenho que escolher qual o melhor banco, qual a melhor decisão, é banco digital ou não é banco digital, como é que eu faço? Hoje a possibilidade de contas digitais são inúmeras, tá? São inúmeras. Até bancos que não começaram como bancos digitais, mas hoje já tem muitos serviços digitais. Dentre esses serviços, a própria conta digital, que muitas vezes tem taxas muito menores, tá? Uma coisa que você precisa compreender nesse processo é quais são as suas necessidades. Então aqui o objetivo não é te dizer, olha, abra conta em determinado banco. O objetivo desse vídeo é te ajudar a entender a necessidade do seu negócio e a partir da necessidade do seu negócio, você vai buscar essas instituições financeiras para daí entender quais delas oferecem a melhor vantagem para você. Uma coisa que você precisa considerar é taxa de abertura, taxa com relação a manter a sua conta, benefícios com relação a cartão de crédito que você vai precisar para o seu negócio. Então veja esses aspectos que são importantes. Uma outra coisa é se o banco que você está pegando esse empréstimo tem linhas de crédito para empreendedores. Por quê? Porque se você abre sua conta em um banco que já tem linhas para o seu negócio, você vai gerar ali por meio da sua conta, por meio da sua movimentação, um relacionamento com o seu banco. E aí você também vai o quê? Gerar uma aproximação com o seu gerente já para entender quais são as possibilidades de você conseguir linha de crédito, quais são as linhas de crédito também interessantes para o seu negócio. Então, por exemplo, você pode ter linha de crédito focada em capital de giro, financiamento de máquinas, financiamento de reformas. Então, qual seria a sua necessidade neste momento a curto, a médio e quem sabe até longo prazo? Então busque instituições que vão ter essas soluções para o seu negócio. Então, assim, entenda que não é banco A, banco B, banco C nesse momento que eu estou direcionando para você. A primeira questão é entender quais são as suas necessidades. Você comentando aqui no vídeo quais são as suas necessidades, quais são as suas dúvidas, eu posso até fazer um conteúdo para você, exatamente, para você, te dizendo quais seriam os melhores bancos para a sua necessidade, para a necessidade aqui da maioria que vai comentar, e também quais são os benefícios de cada banco. E aí, a partir disso, você tomar uma decisão. Mas a primeira coisa é você compreender sobre linha de financiamento, quais são os bancos que têm também maquininhas de cartão, será que tem benefício a partir do momento que você tem uma conta no banco, você pode ter menores taxas, busque essas informações. Então, não vá no primeiro momento, tá, gente, seguindo a opinião das pessoas que dizem olha, tal banco para mim foi melhor, mas foi melhor por quê? Às vezes tem uma menor taxa na conta, porém, em outros serviços, outros aspectos, você vai pagar mais. Então, veja qual é a sua necessidade, e a partir da sua necessidade, você vai escolher bancos que vão te dar as vantagens que vão se, né, digamos, que vão dar match para aquilo que você precisa. Deu para você entender? Ficou claro? É claro? Comenta aqui nesse vídeo quais são as suas necessidades, quais são as suas dúvidas, quando o assunto é abrir uma conta PJ no banco. Eu estou aqui para te ajudar, e já sabe, além desse conteúdo aqui, tem estratégia de marketing digital, tem estratégia de gestão financeira que vai ser importante para você, para você que está pensando em abrir a sua conta, ajustar o financeiro do seu negócio, eu tenho um playlist de gestão financeira também, estratégia de negócio, e tem dica para MEI também. Então, se você quer abrir o seu MEI, ou quer fazer a declaração do MEI, tem dúvidas sobre o MEI, você pode fazer um Flávia Flix, que você vai para outro nível. Vem então decolar comigo, leve o seu negócio para melhores resultados. E já sabe, né, na hora de empreender, vem empreender com paixão!